O Ministério de Portos e Aeroportos lançou a primeira fase do programa Voa Brasil, que oferecerá passagens aéreas por até 200 reais em cada trecho. A fase inicial vai disponibilizar 3 milhões de passagens para aposentados do INSS, independente da faixa de renda. No entanto, para comprar as passagens mais baratas, o aposentado não deve ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada beneficiário terá direito a dois bilhetes aéreos por ano. Segundo o Ministério, mais de 23 milhões de aposentados terão direito a esse benefício. A compra das passagens deverá ser feita diretamente pelo site gov.br barra Voa Brasil com a conta do gov.br. A conta precisa ser nível prata ou ouro para dar mais segurança ao processo. Ao localizar a passagem desejada no site, o usuário é direcionado para a página da companhia aérea para então realizar a compra. Participam desse programa as empresas Azul, Gol, Latam e Voa e Pés.